Fala aí gente, e aí como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora começar mais um diário de obra por aqui. Hoje a gente começou a montagem da estrutura do telhado. Só tá lá pra cima, mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, né, as madeiras, então já estão todas aí. E bora começar a montar, né, começar a montar pra gente já ter telhado, a gente vai ficar mais tranquila em relação à evolução da obra, né, porque vamos supor, se chove, complica um pouco, né, a gente não consegue trabalhar, se caso a gente tá fazendo telhado e chove nesse meio tempo, aí tem que parar a obra, porque a gente não consegue rebocar, não consegue fazer nada, porque mole, encharcalagem, escorre nas paredes, mole tudo, né. Então a gente faz o telhado, aí cobrir o calha, tá tudo certinho, é bom porque a gente já vai testando aí, né, a questão da vazão, se dá algum vazamentinho em algum lugar, alguma coisa ou outra, aí já testa tudo, resolve esses problemas, caso tenham, né, e aí a gente consegue ficar tranquilo, deu uma chuva, a gente começa a rebocar, a gente continua o reboco, né, a gente precisa parar. Então, por isso que a gente sempre dá atenção aí. A casa já tá toda chapiscada, não falta mais nada, faltava aqui o closet, já fizeram, o banheiro aqui da suíte master também, então, 100% chapisco finalizado. E, então agora, a próxima etapa é reboco, né. Então agora a gente dá uma pausa aí no reboco, em vez de começar, e vamos lá pra cima. Deixa eu subir lá e já mostrar pra vocês terem uma ideia de como tá ficando. Ai que lindo que fica isso aqui, tudo chapiscado. A gente que gosta de obra, a gente fala que tudo é lindo, né, mas melhora um pouco o visual, né, fica mais bonito do que só a lajota, por exemplo. Melhor que começar a rebocar, né, gente, aí sim, aí fica top. Aqui a gente já colocou umas par de viguinhas já, olha só que legal. Já tá com a caída certinho, tudo bem dimensionado já. Aqui vai ficar o coxo central, pessoal, o coxo vai passar aqui um coxo de 30, né, vai daqui até lá no final, lá. As duas, as duas águas, né, que a gente fala, as duas quedas, elas se encontram ali nesse coxo central. Então sai uma queda daqui, encontra ali e vem a outra, encontra aqui. E já sai uma queda, é a tela vai vir, pois tem a tela ainda pra vir. E aqui, ó, eles já vão montando, colocando ali os pontaletas, na laje, tudo certinho, aí apoiando, né, sempre apoiando na tabuinha, né, em vez de apoiar direto na laje, né, porque se eu apoiar direto na laje, não fica tão seguro, né, porque a gente não sabe onde tá a vigota, por exemplo. Então por isso que a gente coloca uma tábua aí embaixo, bem no pé do pontalete, pra ficar mais seguro. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo a tabuinha? Fica bem no pé dele, né. Depois a gente vai escorando aqui pra cá também. Aí, ó, já vai mudando o visual, vai ficando legal, né. Depois é só, agora que já fica meio ruim pra andar aqui, que tem que ficar pulando as vigas aqui. E não é demorado não, viu, gente. O telhado aqui é, começou cedinho aqui, ó, pra você ver o quanto já evoluiu já, né, da estrutura. Ficou legal. E agora é só a gente agendar aí com o caleiro, né. Definindo aí a empresa, né, como tá certo ainda, a gente vai... Ele já vai vindo pra fazendo já essa primeira etapa, né. Primeiro tem que fazer alguma coxa, essas coisas, né. Aí depois a gente vem, coloca a telha e depois vem pra ele finalizar, né. Vem fazendo a finalização, né, das... Das calhas rufo, né, pingadeira, que é essa calha aqui. Dando os acabamentos aí. Contrarrufo, né, todos esses acabamentinhos aí finais da calha. E a obra vai evoluindo. No final do dia a gente vai voltar aqui. Voltar aqui pra vocês verem o quanto já vai estar de... De evoluída essa estrutura aqui. Vai evoluindo rápido. Olha os pontaletes, ó. É isso que eu falei pra vocês aí. Eles colocam essa tábua embaixo, né, pra ficar mais... Assim, pra ficar melhor, né. Porque como a gente não sabe mais aonde tem viga, se a gente soubesse aonde estavam os trilhos, a gente poderia talvez tentar apoiar nos trilhos, mas é bem difícil. A gente não consegue. Então a gente apoia dessa forma aqui mesmo. Aqui vocês verem, ó, a caída. Ficou muito bom a caída. O telhadão vai ficar legal, pessoal. Uma vazão muito boa de água aqui. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos aqui de condutores, né, que são responsáveis aí pra... Pra sair com essa água e mandar lá pra rua. Então, seis condutores. A gente tá bem... Só aqui, né, fora mais um aqui em cima e outro ali no pé direito da sala. Então, já são suficientes aí pra... Já tá calculado com sobra, né, com margem, pra gente não ter problema. Vocês já vão dar conta aí. Tranquilo. Os condutores embutidos, né, que a gente tá usando aqui, ó. Agora a gente dá aquela conferida aqui no final do dia. Pra mostrar pra vocês aqui a evolução da estrutura do telhado. Olha que maravilha. Já tá quase pronto. Essa parte mais baixa, que é a parte maior da casa, né, aqui já tá pra finalizar. Amanhã a gente chega aqui e finaliza. Ficou bom, né? Ótimo. Tá legal. Perfeito. E tudo certinho, dimensionado, com a queda. Que já dá pra vocês terem uma ideia, né, da queda, como que ficou. Ficou uma ótima queda. E igual eu falei pra vocês, a gente tá colocando pedaços aqui de tábua na laje, né, pra gente não colocar o pontalete direto na laje. Pra, sei lá, evitar alguma coisa. Quebrar, dificilmente vai quebrar, porque o peso tá tudo distribuído, né. Mas é bom evitar, ficar apoiando, porque a gente não sabe a posição que tá os trilhos, né. Se soubesse a posição, a gente colocava em cima do trilho, o pontalete e a gente não precisava pôr a tábua. Então é muito comum, né. E os telhados antigos, tem muita gente que fazia uma estrutura embaixo, assim, colocava o caibo de fora a fora, assim, pra segurar os pontaletes. Só que daí você gasta o dobro de madeira. Gasta uma madeira violenta. Mas na casa que a gente tá reformando lá, por exemplo, na casa Mercedes, né. Lá é assim. Nossa, o cara fez, tipo, a mesma estrutura em cima, tá embaixo, apoiado na laje. Hoje já não usa mais isso. Então deixa eu vir mais pra cá pra vocês conferirem. Só falta agora pra gente analisar o quê? Escorar aqui essas vigas do coxo central. Como vocês estão vendo, tá apoiado no bloco. A gente vai colocar o mesmo pontalete aqui, a gente vai pôr aqui. A gente vai tirar o bloco daí. O coxo, aqui, o central, o coxo, né, vai ser pra gente colocar aí uma calha coxa de 30cm, tá, pessoal? A gente vai utilizar aqui o coxo no padrão de 30cm pra casa toda. Então vai ser um coxo aqui, que é o maior. Essa lá na frente, vem até aqui. Um coxo aqui em cima dos três ambientes, né, escritório, lavabo, lavanderia. Um coxo em cima da torre da caixa d'água. E outro coxo em cima do pé direito da sala. Todos eles serão de 30. Ele vai ser apoiado aqui nessa viga, né. O coxo aí, de repente, pra quem não sabe, é o cara que recebe a caída do telhado. Então a gente vai ter duas quedas aqui, ó. Uma lá e a outra vindo desse outro lado da casa, né. Então essas águas, elas descem e elas caem no coxo. E o coxo, do coxo, vai pro condutor, que é esse condutor aqui, ó. Aqui a gente tá utilizando condutor embutido, né, na parede. Daqui, vai pra rua, sai lá na guia. Lá na calçada, bem no pé da guia mesmo. E aqui quebrou, a gente vai ter que arrumar, acho que chutou, bateu, não sei. Tá, dá um trabalhinho pra gente arrumar isso aqui, mas quebrar um pouco o cimento em volta aqui e arrumar. Esse lado aqui também tá prontinho, ó. Olha que legal que ficou. Fica legal, né, gente. Eu, particularmente, gosto da estrutura, assim, madeira. Acho muito legal. Aí, a questão funcional também é a mesma, né. Essa madeirinha aqui, ela não vai ficar, tá, pessoal. Eles usam isso aqui só pra definir aí a distância de uma viga pra outra. Tanto que vocês veem o risco, a hora que for colocando a telha, eles vêm tirando, né. Pra ela não ficar muito espaçada, né. De repente, ó, vai pra frente, vai pra trás. Então, às vezes, bateu um preguinho aqui, lá na outra, lá na frente também. Pra ir acertando aí as medidas, pra ficar bem certinho. Ah, tem um coxo bem aqui também, ó. Não tem o que fazer. Tem que pôr. Agora ficou ruim pra andar aqui, hein, amor. Aí tem que ficar pulando, tem que ficar aqui, ó. Era tão fácil atravessar aqui. Mas tranquilo, o importante é a obra evoluindo. Aqui, então, ó, a gente vai ter que fazer um teladinho, né. Pequenininho, não tem o que fazer. A gente vai colocar um coxo aqui, ó. Então, o coxo aqui. Daqui a gente joga aqui um tubo, né. Pra ir em um desses condutores aí. E aí, boa, gente. Beleza. Agora, a próxima etapa é, finalizando aqui o madeiramento, a gente fazer o encanamento. Passar todos os canos aqui por cima, igual vocês estão vendo, ó. O branco aqui é de ar-condicionado, né. Os canos marrons são de água. Descarga. E chuveiro, pias, né. E etc. Conduíte que você está vindo de... Ah, não. Só está colocado, só. E do mais, tá tudo certo. Ó, que legal. Super rápido. Foi... Vamos considerar que um dia. Porém, eles começaram um pouco mais tarde, né. Começaram, era o quê? Uns nove horas montar isso aqui. Quase finalizado já. Aí é só cortar... Por que que eles já não cortaram aqui antes, pessoal? Porque eles montam tudo primeiro. Né. Montam tudo. Porque o pontalite aqui é muito pequeno. Então, é provável que vai sobrar, né, alguns, algumas pontas aí das vigas. Aí a gente acaba usando depois. Por exemplo, essa aqui. Vamos ver se vai dar altura. Aí, tá vendo? Aqui já deu, ó. Um aqui já vai dar altura. O outro aqui dá também. Olha, o quadro também vai dar. Olha que legal. Tá vendo? Então, essas pontinhas aqui que sobram, a gente consegue ir utilizando aí melhor do que eu cortar toda a viga, né. De repente eu preciso de um pedaço de viga maior e eu venho picotando tudo. Aí eu não vou ter depois pra usar. Mas, aqui que eu falo, igual quebrou ali, é facinho pra quebrar aqui, ó. Você dá uma tropicada aqui, já é. E, então, por isso que a gente segue essa ordem. Primeiro, o madeiramento. Porque se eu coloco os canos soltos aqui, aí vocês imaginam, né, a chance de quebrar é gigante. Depois que montar a madeira, montar os canos, aí não vai andar mais aqui, não tem mais perigo. E tá visto. Show de bola. Mais uma etapa aí concluída. Agora, amanhã eles vão pra cima aqui, pra lá. Torre na caixa d'água. E aí vai, vai seguindo. Certo? Certíssimo. Então, fechou, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês. Mais uma atualização. Então, espero vocês pro próximo vídeo, hein. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.